Quando eu conheci o mercado financeiro, eu fiquei alucinada. Como, onde e quando eu queria. E tem dinheiro no meio, dá pra ganhar bastante dinheiro. O foco do trader tem que ser a operação. E você não tem que ter opinião nenhuma. Esse início, ele é muito doloroso. Você vai vendo tanta coisa que você não vai entendendo, não vai entendendo, até que você entende. Conheça efetivamente o que você tá fazendo. Porque quem sabe perder, sabe ganhar. A diferença é como que a gente lida com essas perdas. Seu foco é resultado, busque o resultado. Você não tá competindo com qualquer bobo, não. Existe uma recompensa que não tem preço. É a liberdade.